Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Manu e hoje eu vou explicar pra vocês como que eu faço o meu estudo bíblico. Em alguns vlogs aqui no canal eu mostro um pouquinho desse meu momento com Deus e vocês sempre me perguntam como que eu faço. Então hoje eu tô aqui pra dar um passo a passo pra vocês e explicar direitinho como fazer estudo bíblico, o que anotar, como ter um caderninho de estudo bíblico. Então hoje eu tô aqui pra tirar todas essas dúvidas de vocês. Acho que o vídeo nem vai ser muito longo porque as dicas são bem práticas e é bem simples de fazer. Lembrando que é muito importante a gente ter esse tempo com Deus todos os dias, pra gente manter esse relacionamento com Ele, conhecer um pouquinho mais da palavra. E eu já falei em um outro vídeo aqui no canal sobre o que é devocional ter esse tempo com Deus, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês verem depois. Ah, e só uma coisa, vocês não precisam ter todos os materiais que eu vou mostrar aqui no vídeo. Você tendo só uma bíblia, um caderninho e uma caneta, já dá pra fazer um estudo bíblico muito legal. E se você também não tiver uma bíblia física, tem muitos aplicativos bem legais, inclusive um que eu gosto bastante é esse aí que eu vou estar deixando aí na tela pra vocês, que eles têm vários planos, assim, de estudos pra você fazer. Então chega de enrolação e bora ver como que se faz esse estudo bíblico. Bom, então vamos começar. Antes de mostrar, assim, especificamente como eu faço meu estudo bíblico, eu quero mostrar pra vocês todos os materiais que eu uso, tudo que eu uso pra ter esse momento, assim, com Deus. O mais importante de todos, obviamente, é a bíblia. Essa aqui eu coloquei uma capa nela, mas eu vou estar deixando o link na descrição, se eu achar pra vocês. E abrindo, a gente tem essa visão. Eu coloquei aqui um índice só pra me basear, tem um caderninho de oração que mais pra frente eu vou explicar melhor o que que é. E essa minha bíblia, ela é em inglês e português. Então sempre a coluna da esquerda é em português e a da direita é em inglês. Então ela é assim, não tem espaço pra anotações. E eu acho muito boa, sim, essa bíblia. Olha só, essa aqui é uma parte que eu fiz muitas anotações, então eu coloco o post-it na parte que tem em inglês, escrevo do lado, coloco esses post-its aqui. Então dá pra usar muito bem essa bíblia. Já faz uns cinco anos que eu tenho ela, então eu acho ela muito boa. Outro material muito importante, assim, nesse estudo bíblico é ter um caderno de anotação, onde você vai anotar o que você aprendeu, os seus conhecimentos ali que você vai adquirindo. Então eu tenho esse aqui, que eu comprei na Calunga, ele é da marca Espiral. Ele tem 10 matérias e 160 folhas. Eu quis um caderno bem grande pra poder caber o máximo, assim, de conteúdo e não precisar passar pra outro caderno. Então peguei esse bem grandão. Então, abrindo ele, eu coloquei aqui no início alguns números de emergência da bíblia. Então, assim, ah, quando você tá triste, daí você abre em João 14, sabe? Coloquei várias coisinhas, assim, bem legal pra quando eu me sentir desanimada, eu vim aqui e procurar um versículo que vai, assim, trazer uma paz pra minha alma. E esse caderno, gente, vocês podem personalizar ele do jeito que vocês quiserem. Olha só, deixa eu mostrar aqui. Antes de começar, assim, exatamente o meu estudo bíblico, eu fiz um estudo sobre a bíblia. Então, eu pesquisei ali o significado da bíblia, o que a bíblia lá traz pra nós. Escrevi todos os livros da bíblia do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, eu fiz todo um estudo, ó, bem aprofundado. E uma frase que eu sempre gosto de lembrar é essa aqui, ó. Dedique tempo à bíblia e você estará ganhando tempo. Gosto muito dela, então, por isso que eu deixei ela bem em destaque. Então, aqui a gente já começa, né, o nosso estudo bíblico. Mais pra frente eu vou explicar pra vocês como que eu faço essas anotações. Mas eu vou só passar aqui pra vocês terem uma ideia de como que fica. Eu sempre separo com essas tagzinhas os livros da bíblia. Então, eu já li Gênesis e agora eu tô em Êxodo. Eu faço vários desenhos pra memorizar mesmo. Eu gosto de fazer desenhos. Mas se você não quiser, não precisa se encher de firula. É só mesmo anotar ali um resuminho que você entendeu. Eu também gosto de escrever essa parte de descendentes. Eu sempre pulava essas partes da bíblia, mas agora eu tô focando mesmo pra entender quem é filho de quem, quem é pai de quem. Isso é muito legal, porque quando você coloca no papel, fica muito mais claro. Então, ó, eu coloco alguns títulos, desenhos. E isso é muito mais fácil porque você torna uma coisa muito prazerosa, né. Porque às vezes você vai ler a bíblia e é uma coisa meio cansativa, porque é muito texto, é muita coisa, é muito detalhe. Então, eu gosto de deixar esse momento um pouco mais divertido, decorando assim, né, com várias coisas. Então, esse aqui é o segundo material que a gente vai estar utilizando. Mais pra frente eu vou falar mais um pouquinho sobre esse caderno. Eu também gosto de utilizar livros de apoio. Então, eu uso esses dois aqui. Esse aqui, na verdade, é um planner cristão, que daí ele vem com essa parte de check de leitura bíblica. Então, sempre que eu vou lendo os capítulos, eu vou marcando aqui todos os que eu já li. Então, fica muito mais fácil, assim, visualmente, de você ver o seu progresso, ver o que você ainda tem que estudar. Já esse livro aqui, ele é muito bom, assim, pra você se aprofundar no estudo da palavra. Que ele se chama Quem é Quem na Bíblia Sagrada. Ele traz o nome de todos os personagens da Bíblia. Muito legal, muito completo esse livro. Então, se você quiser pesquisar o nome de qualquer personagem da Bíblia, vai estar aqui nesse livro. E olha só, é muito legal, porque você consegue achar o significado dos nomes. Você consegue achar um pouquinho da história também. Mas fala de muitas coisas, gente. Esse livro aqui, ele é muito completo. Então, eu dou de indicação pra vocês. Vou tentar deixar o link dele na descrição também pra vocês. E claro que não pode faltar os materiais de escrita, que vamos escrever no nosso caderno, na Bíblia. Então, eu trouxe aqui os que eu mais uso, tanto na minha Bíblia, quanto no meu caderno. Esses lápis aqui da Faber-Castell, eu uso muito pra fazer os desenhos no meu caderno. E também pra grifar a Bíblia. Eu grifo com eles, porque marca-texto, assim, estraga muito a Bíblia. E esse aqui não passa pro outro lado, é muito pigmentado. Então, eu gosto bastante dele, que se chama da Faber-Castell Super Soft. Também uso essas canetas aqui da Estabilo, mais no caderno, né, porque na Bíblia ela passa pro outro lado. Então, eu uso pra fazer alguns detalhes. Mas eu também só uso porque eu tinha elas aqui em casa de quando eu tava na escola, porque elas são bem clarinhas. Uso demais essas canetas aqui, que são canetinhas mesmo, pra fazer os títulos, né. Daí eu escrevo em uma outra folha o título, recorto e colo no caderno, porque senão também passa pro outro lado. Mas elas são muito boas, elas são, tipo, de um lado uma cor, do outro lado outra cor. As canetas de escrever, que eu mais uso, são essa aqui, ó, da Pentel Uou. Não sei se tá focando. Mas elas são muito boas, muito gostosas, assim, de escrever. Então, eu uso a preta, a azul e a vermelha. Mas a que eu uso mesmo, assim, pra escrever todo o corpo do texto, é a preta. E essa caneta aqui, da Unipin, eu uso pra fazer detalhes dos desenhos, fazer detalhes de títulos. Então, eu uso ela só pra coisas específicas, assim, porque ela também é bem cara, mas ela tem a ponta bem fininha. Uso cola também pra fazer colagem, né. Tipo, se eu escrevo o título em outro caderno, eu vou colar ali. Então, eu uso essa cola aqui da Prit, porque eu acho bem melhor do que cola líquida. Então, eu uso sempre a cola bastão. E eu também gosto de usar alguns post-its. Então, eu uso esses aqui, da marca post-it, que eu tinha aqui em casa, também da minha época de escola. E também uso essas tagzinhas aqui pra marcar ali do lado do caderno, né, pra marcar os livros da Bíblia. Então, são basicamente esses materiais aqui que eu uso pra fazer o meu estudo bíblico. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como eu faço o meu estudo bíblico. E eu tô estudando o Antigo Testamento. Então, eu já li Gênesis e tô no início de Êxodo. Mas vocês podem estudar do jeito que vocês quiserem. Podem escolher, assim, um livro aleatório. Ou fazer igual eu, tipo, ler primeiro o Antigo, depois o Novo, ou ao contrário. Você também pode, tipo, todo dia, escolher um versículo e estudar aquele versículo naquele dia. Tem pessoas também que estudam por temas. Por exemplo, lá, quero estudar o tema de casamento, sobre o Espírito Santo, algumas coisas assim. Então, daí você vai fazendo um estudo mais amplo, né, que daí você vai ter que pesquisar um pouco mais. Só que eu vou explicar o jeito que eu faço, que é lendo o Antigo Testamento. Eu vou ler primeiro o Antigo e depois o Novo. Primeiramente, quero falar pra vocês que eu leio dois capítulos por dia. Eu faço o estudo todos os dias e eu leio sempre dois capítulos. Então, eu vou mostrar aqui. Vou abrir aqui no meu caderno, na parte de Êxodo, que é onde eu tô estudando. Abrindo aqui em Êxodo, no meu caderno, vocês podem ver que eu fiz como se fosse um resumo do livro de Êxodo. Então, em todos os livros que eu vou ler, eu sempre escrevo a data, quem que escreveu aquele livro, o propósito, porque isso era uma coisa que me confundia muito. Porque tem vários diferentes tipos de livros na Bíblia, né? Então, eu gosto de escrever o propósito pra ter uma compreensão maior do objetivo, né, daquele texto, né, daquele livro. E também escrevo o significado do nome. Então, o significado do nome Êxodo. E a partir daqui, eu já comecei o meu estudo, mas estão... Então, eu sempre faço esse mini, mini resuminho. Deixa eu mostrar pra vocês o de Gênesis, que tá um pouco mais completo. Ó, pra vocês entenderem, o de Gênesis eu fiz a mesma coisa. Só que aqui, ó, anotei aqui as principais histórias, os personagens, porque aqui tem uma variedade maior de histórias, assim, do que Êxodo, né? E pra pesquisar essas coisas, gente, eu pesquiso no Google mesmo. Claro que tem que cuidar das fontes que você pega. E eu também pego várias coisas daquele livro que eu mostrei pra vocês. Então, voltando aqui pra Êxodo, o primeiro estudo que eu fiz foi esse aqui. E como que eu faço? Antes de ler a Bíblia, antes de fazer qualquer coisa, eu oro, né? Oro pedindo discernimento pra Deus, pedindo discernimento pro Espírito Santo. Pra, assim, clarear os meus olhos, pra eu entender o que ele quer falar comigo, compreender a história. Porque a Bíblia é um livro de revelação. Então, a gente tem que ter o discernimento pra ler, né, as escrituras. E não é, assim, uma oração super elaborada. É só você, assim, mesmo pedir discernimento, pra que você se concentre nesse momento, né? Não fique pensando em outras coisas que você tem que fazer. E depois que eu oro, eu venho aqui na Bíblia e começo a ler. E, como vocês podem ver, aqui tá grifado. Eu grifei com aqueles lápis da Faber-Castell. E eles não passam pro outro lado, tá bom? Então, eu escrevo, assim, as partes mais importantes, que é onde eu vou escrever ele no meu caderninho, ó. Eu vou escrever, eu vou grifando. Então, eu grifei aqui algumas partes pra eu me lembrar na hora que eu for escrever no meu caderninho. Porque eu gosto de escrever no meu caderno como se fosse uma historinha. Pra eu entender, compreender. Então, assim que eu leio, eu volto aqui pro meu caderninho. E escrevo com as minhas palavras. Ou, às vezes, eu até pego, tipo, trechos da Bíblia e escrevo. Então, ó, as partes bem mais importantes, eu escrevo de vermelho. E eu vou escrevendo, assim, em tópicos mesmo. Como se fosse uma historinha pra ficar bem fácil de lembrar. Mas vocês podem estar escrevendo do jeito que vocês quiserem. Por exemplo, aqui em Gênesis. Fala sobre os sonhos do faraó. Eu, basicamente, escrevi aqui, ó. Primeiro sonho. Escrevi aonde estava na Bíblia, né? Assim como o segundo sonho. E eu escrevi exatamente como estava na Bíblia. Porque eu queria lembrar, não queria tirar nenhuma palavra. E queria ter escrito isso aqui no meu caderno pra eu poder voltar e conferir isso depois. Também escrevi aqui, ó. As interpretações de José sobre os sonhos. Escrevi sobre os sonhos aqui, ó. Do chefe dos padeiros. E sempre que tinha, assim, os nomes das pessoas, né. Com, ah, tal pessoa, filha de quem. Então, eu sempre escrevo aqui pra eu poder memorizar e entender melhor a história. Porque, antes, eu passava essa parte de genealogia porque eu achava muito chato. Mas, agora, entendendo, assim, escrevendo, fazendo setas, né. Tipo, de quem é filho de quem. Quem é pai de quem. Então, assim, fica muito mais fácil. E, ó, por exemplo, aqui em Gênesis. Versículos muito importantes que fizeram parte de uma grande parte da história. Eu destaco muito bem. Então, eu coloco o post-it e eu colo, né. O post-it tem aquela colinha dele, mas eu passo cola pra ficar bem grudado. E também faço alguns desenhos pra simbolizar ali o que tava escrito. Quando dá, eu faço desenho. Mas, quando não dá, eu só escrevo mesmo e tento enfeitar o máximo possível. E sempre que tem, assim, um versículo que eu escrevo da Bíblia, que não são com as minhas palavras. Eu sempre deixo, assim, um destaque pra saber que não é uma coisa minha, sabe. Que é uma coisa que tá da Bíblia. Então, eu sempre tento destacar o máximo possível. E, assim, gente, muitas das vezes eu não tinha motivação pra fazer meu estudo. Então, eu só escrevia normal mesmo, assim, ó. Não fazia muita filula. Só escrevia mesmo. Porque você não precisa fazer todos esses desenhos. E sempre que você começar um estudo novo, coloca essas tagzinhas aqui. Pra ficar mais fácil de você voltar nos estudos que você já fez. E sempre que eu termino, gente, eu também faço uma oração. Às vezes eu esqueço de fazer. Mas, às vezes, eu faço uma oração, assim. Pedindo pra Deus me ajudar em determinadas áreas. Ou agradecendo, né, por esse tempo que eu tive com Ele. E, algumas vezes, eu quero, assim, realmente desabafar com Deus. E eu tenho muita dificuldade, às vezes, em expressar meus sentimentos em palavras. Então, o que que eu faço? Como vocês viram nesse caderninho, eu gosto muito de escrever. Então, eu escrevo demais. Até que, ano passado, eu desenvolvi como se fosse um diário que eu tenho com Deus. Onde eu desabafo, onde eu peço conselhos, onde eu realmente, assim, jogo tudo pra fora. Pra... Como se fosse um tipo de oração, só que escrito. Que é nesse caderninho aqui, que eu tinha comentado com vocês. Ele é um caderninho simples. Ele é da mesma marca do meu planner. Esse aqui, ó. Bem fininho o caderno. E ele, olha só. Eu não vou mostrar a partir de dentro, obviamente. Porque é muito particular. Mas, eu escrevi aqui, ó. Caderno de oração. E é onde eu escrevo tudo, gente. Eu escrevo tudo nesse caderninho. Quando eu tô triste, eu escrevo nele. Quando eu tô feliz. Quando eu tenho algum sonho. Porque eu tenho muitos sonhos, às vezes, muito estranhos. Que estão relacionados à Bíblia, né. E eu escrevo, né. Eu não sei o significado deles. Mas, mesmo assim, eu escrevo. Porque eu sei que, às vezes, pode ser, assim, uma revelação de Deus. Às vezes, não. Mas, eu gosto de escrever também. E eu sempre anoto a data, o mês e como eu tava me sentindo. Peguei essa parte aqui, ó. Tô tentando tampar o livro, né. Tudo que eu escrevi. Mas, ó. Eu sempre coloquei a data, bem normalzinho. E coloquei aqui, ó. Dúvida. Porque é como eu tava me sentindo. Então, sempre que eu tinha esses sentimentos, assim, de dúvida, de tristeza. Também de felicidade. Eu sempre escrevia nesse meu caderninho, depois, né. De fazer meu estudo bíblico. Porque era como se fosse um desabafo pra Deus. E o bom é que vai estar tudo registrado. Então, você vai poder ver a sua evolução, a caminhada cristã, a sua evolução como pessoa. Então, é muito legal, gente. Se vocês quiserem, façam esse caderninho. Porque ele é muito bom, muito bom mesmo. E é basicamente assim que eu faço meu estudo bíblico. Não é um bicho de sete cabeças. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem colocar aqui nos comentários que eu vou estar ajudando vocês. Então, é isso, gente. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, que tenham compreendido. E também comentem aqui embaixo como que vocês fazem o estudo de vocês. Se vocês têm alguma dica pra me dar e pra dar aí pras outras pessoas. Que eu vou ficar muito feliz. Então, é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.